Galera, bora responder essa questão. Um grande número de compostos orgânicos contém oxigênio em sua estrutura, formando diferentes classes funcionais. Alguns grupos funcionais oxigenados estão representados a seguir. Assinale a alternativa que apresenta as classes funcionais dos grupos 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Vamos lá, gente. Olha só, no caso, a primeira função é a função aldeído. A segunda função é a função álcool. Álcool, porque nós temos ligações simples ligadas ao H. A terceira função é a função ácido carboxílico, tudo bem? Ácido carboxílico. E a quarta função é a função éster, beleza? É a função éster. Então, nesse caso, na ordem 1, 2, 3, 4, a gente tem aldeído, álcool, ácido carboxílico e éster. Resposta nossa vai ser letra E, beleza? Resposta nossa, letra E. É isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês em breve. Até mais. Tchau.